Leandro Karnal, na Rádio Bandeirantes, careca de saber. Professor Leandro Karnal, muito boa noite nesta noite gelada pro senhor, não sei onde é que o senhor tá, mas com certeza é uma noite gelada, né? Porque no Brasil inteiro tá frio. Não tá tão frio como aí no sul, estou no Recife, não está tão frio, mas para o povo de Pernambuco é um inverno siberiano agora. Mas no Rio Grande do Sul está bem pior, eu recebo notícias de lá, está bem pior. O professor Karnal, esse clima mais frio, ele dá uma vontade da gente ficar em casa, mas tem estudos que mostram que a gente fica mais produtivo no frio e tem a história da depressão também ligada, mas acho que não para o Brasil, para aqueles países onde o frio é bem rigoroso, né? Qual que é a análise que pode ser feita dessa frente fria que chega de uma hora para outra assim e mexe com a rotina de todo mundo? Existia no século XIX ainda tendência a associar o clima ao comportamento humano, um certo determinismo, representado em particular por um geógrafo alemão chamado Hatzel, um certo determinismo entre clima e meio ambiente e a ação humana. São que, por exemplo, pessoas de climas muito frio eram pessoas que tinham tendência à poupança, ao trabalho metódico, porque o rigor do clima obrigava as pessoas a se comportarem de outra forma. Foi muito superada a ideia do determinismo do meio ambiente em nome de um possibilismo, mas sem dúvida o clima tem muita influência sobre nós. Comentando algo que eu já fiz muito em sala de aula, o clima quase não muda, o que muda é o tempo. Muita gente diz que amanhã o clima vai mudar. O clima muda ao longo de milhões de anos, ele continua tropical, subtropical, tropical de altitude ou subtropical de altitude. Então essas são questões muito práticas. Nós temos uma relação muito grande com o meio ambiente, se não é de determinismo, pelo menos é uma relação que faz com que a gente mude num clima frio ou então num estado de temperatura diferente. Sem sombra de dúvida, país onde neva muito, onde o inverno é muito prolongado, há uma tendência da falta de sol que atua, inclusive, sobre fenômenos como a falta de vitamina D, ractismo nas pessoas e assim por diante. Agora o Brasil tem um clima excepcionalmente generoso, porque essa característica de uma mudança para um frio mais intenso em áreas mais ao sul, ela é muito passageira, não é muito passageira, são espasmos de frio. Por isso que nós temos dificuldade, inclusive, de ter uma estrutura para o frio. Uma vez um diplomata escandinavo escreveu que São Paulo era a cidade mais fria do mundo, porque apesar da temperatura não ser tão rigorosa quanto em Estocolmo ou em Copenhague, nós não nos preparávamos, não tínhamos vidros duplos, nós não tínhamos sistemas de aquecimento, nós não tínhamos pisos aquecidos, como são comuns as casas e os locais no norte da Europa. Então nós temos menos frio, um frio mais esporádico, mas nós não nos preparamos para ele, nem nas roupas, pela mania do brasileiro sobrepor moletom um em cima do outro, ficar com essa roupa de cebola, ao invés de usar uma única roupa quente, que é a nossa característica. O frio é estranho a nós, é um mundo estranho a nós. Professor Karnal, boa tarde, aqui é o Fábio Panuzzi, aliás, quero dar boa tarde para todo mundo, porque eu já estou super atrasado, passei aqui só para falar oi, mas quis pegar uma carona aqui no seu assunto, que é o seguinte, hoje aconteceu uma coisa essa madrugada, aliás, às sete horas da manhã, extremamente grave aqui em São Paulo. A empresa que faz a limpeza da Praça da Sé expulsou, segundo depoimentos de várias pessoas, os moradores de rua, que ficam ali amontoados sobre aquelas saídas de ar do metrô, que sopra um ar quente, com jatos de água. E eu queria saber do senhor, por que existe espaço no mundo para esse tipo de doença, de gente que pode, às sete horas da manhã, com frio de nove graus, sensação térmica de sei lá de quanto, espantar gente que já está vulnerabilizada socialmente ali, que está enfrentando, sobrevivendo a esse frio da noite, com esse nível de crueldade. Professor, me explica isso. É um horror, é uma demofobia, é um horror a povo, que é inadmissível no Estado de Direito. Em primeiro lugar, essas políticas de simplesmente recolher pessoas, tivemos episódios em que não permitiam que levasse as coisas, não permitindo que o morador de rua leve com abrigo o seu cachorro, que é o companheiro permanente do morador de rua, você cria essa desconfiança, obrigando a tomar banhos e tendo um regime de quartel nesses abrigos, banhos nem sempre quentes, tudo é uma questão muito complicada. Essa política sanitária social, essa política de remover os pobres das regiões visíveis, ao invés de ter uma política estruturada sobre moradores de rua, esse é o lado cruel do frio, inclusive, porque apesar de nove graus ser comemorado no Canadá como uma espécie de verão, aqui entre nós, nas nossas condições, é um frio quase fatal. Então, esse cuidado tem que ser exercido, não pela polícia com jatos d'água, mas por assistentes sociais treinados. Essa é uma questão muito grave de direitos humanos. Direitos humanos não são os direitos de algumas pessoas assalariadas. Direitos humanos, como diz o nome, eles atingem a todos os seres humanos, encarcerados, moradores de rua, assalariados, trabalhadores, todo mundo que for humano tem direitos humanos. Não apenas o trabalhador ou o morador de rua. Então, todos têm direitos humanos. Essa é uma questão muito grave que a gente tem que enfrentar de uma forma como se fosse um inimigo do mundo, que está ali, ao amanhecer, numa região buscando aquecimento, e um jato d'água, nessa hora, não é apenas engenharia social, é sadismo político. A Isabel Mega também tem uma pergunta, professora. Aliás, boa tarde, viu, Isabel? Boa tarde, Fábio. Olha, longe de ir numa pergunta, num sentido, assim, bem distante da que você fez, que é um assunto gravíssimo, que chocou não só vocês aí de São Paulo, como o Brasil inteiro. Aliás, está repercutindo muito nas redes sociais esse assunto. Mas e para um tema mais ameno, então? Eu queria saber do professor se ele acredita que o frio acaba transformando um pouco na personalidade das pessoas, se tem algum indicativo. Porque existia essas teorias tempos atrás, né, professor, de que o frio poderia influenciar. Inclusive, teorias que já ficaram muito para trás, no sentido evolutivo da questão, né? Mas o senhor, de alguma forma, acredita que pode ter algum impacto na nossa personalidade, esse friozinho que está fazendo? Eu acho que a nossa personalidade é uma resposta e uma interação com tudo, inclusive com o meio ambiente. Sem sombra de dúvida, num mundo como o nosso Canadá, ou com o Parque da Rússia, onde você passa uma grande parte do ano não podendo andar livremente na rua. O Canadá tem sistemas de túneis para as pessoas andarem nas ruas, onde o mundo pode ser fatal. Sair, por exemplo, à rua durante um inverno rigoroso, não é só desagradável no mundo de extremo frio, mas é fatal. O fato de você ter uma natureza distinta em cada lugar tem uma relação direta sobre a personalidade. A Rússia, por exemplo, é um país com altíssimo índice de alcoolismo. Alguns associam como consumo de bebidas, como vodka, que lugares onde há bebida fermentada, como vinha, cerveja, você não teria tanto alcoolismo. Em locais de bebida destilada com vodka, gin, você teria mais alcoolismo. Tudo são estudos, mas em todo caso, nossa personalidade dialoga com o meio ambiente. Ela não determina a questão da temperatura, a questão de chuvas, a questão do frio, não determina, mas ela estimula uma resposta específica de cada lugar. Agora, para os países realmente frios, esse nosso frio é absolutamente insuficiente para caracterizar um frio de verdade, porque ele é um espasmo de frio. Bem, acontece até neve nas altas, nas regiões mais altas do sul, acontece geada, acontece outro fenômeno de inverno, mas ele é um espasmo. Daqui a uma semana, essa massa de ar polar passou. Haja vista que nós, de fato, não temos uma cultura do frio. e gostamos, inclusive, de fazer foto com a pouca neve que nós temos, mas é um fenômeno muito esporádico. Dominantemente, somos um país tropical, dominantemente, somos um país subtropical também, onde não há quatro estações bem definidas, não existe, de fato, para a maior parte do Brasil, um inverno, mas uma estação de chuvas e uma estação com menos chuvas. É um país gigantesco. Agora, não há dúvida de que a temperatura tem um diálogo com a personalidade das pessoas. E aí, eu sou um pouquinho distinto da massa, eu adoro o frio, adoro ficar em casa lendo, adoro quando a temperatura cai. O verão é inimigo da concentração nos livros, nunca gostei de ar-condicionado, mas sei que a maioria das pessoas acha o frio tão ruim que até os comentários de televisão e rádio dizem que amanhã vai melhorar, vai esquentar, como se o calor fosse um benefício. Agora, a grande vítima de um país sem estrutura para o frio são exatamente as pessoas que moram na rua e ainda têm que enfrentar esse tipo de questão com a polícia. Professor Leandro Karnal, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Uma boa noite a todos. Até sexta-feira. Tchau.